Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Mega Probabilidade, aquele abração a todos os inscritos do canal que estão sempre com a gente aí, aquele abração aí, todos nós inscritos estão sempre coladinho com a gente aí, você que está chegando aí, se gostar não se vira aí, se inscreve-se, é bem-vindo ao nosso canal. E a Mega Saná com o Noivo, com o custo de R$ 1.517,00, foi para R$ 60 milhões, recorri quinta-feira, né, vai ser quarta-feira, o carro do feriado aí. Foi adiado aí para o dia 8, né, de 8 aí, recorri quinta-feira. E vamos aqui para a nossa resenha aqui do concurso de R$ 2.516,00, resultado foi 8,00, né, R$ 17,00, R$ 49,00, R$ 51,00, R$ 52,00, R$ 53,00, resenha de concurso anterior, e veio bastante desenhando essa sequência aí, né, R$ 51,00, R$ 52,00, né, faz um tempinho aí, né, acho que tinha surgido aí em 2021, acho que foi sequência dessa, a linha do R$ 51,00, né, vamos lá, vai se não aparecer novamente não, né, sequências aí de 3, e o nosso análise aqui veio 3 dezenas, vem dezenas de R$ 17,00, R$ 49,00, R$ 53,00, e o nosso próximo é dezenas de R$ 51,00, né, surgindo aí, talvez 4 dezenas aí, também vem próximo do R$ 43,00 também, R$ 53,00, né, aqui, sequência aqui vem 51, 52, 53, né, tá, nossa lá, mas vem na sequência aí, próximo do R$ 28,00 também, R$ 17,00, aqui próximo, aí, e dezenas atrasadas, acabou surgindo só mais um aí, né, foi a dezena de R$ 17,00, mais uma surgindo, também dezena do terceiro concurso anterior, né, do concurso de R$ 1514,00, foi a 52, e também a 45 tinha repetido no concurso de R$ 2.515, né, também, próximo aí, E agora eu vou ver aí essa dezena de R$ 52,00, né, o terceiro concurso anterior Vamos lá na resenha da tabela da visão Olha, esse aqui é a tabela da visão do concurso de R$ 1516,00, resultado foi 8, 17, 49, 51, 52, 53 Nosso palpite de R$ 153,00, Palpite de R$ 2,00, dezena de R$ 51,17, palpite de R$ 3,00, dezena de R$ 49,00, 53, eu tinha pegado, deixa eu ver onde eu tinha pegado aqui na diagonal, aqui na semana na diagonal novamente, 51, 51, 51, 51, aqui na diagonal, 17, deixa eu ver onde foi, aqui na diagonal, próximo também aqui dela, e a 49, aqui na vertical, próximo, né, 49, 51, 17, E também a 53, também na diagonal, né, pegando aqui na vertical, na diagonal novamente, E veio quatro dezenas aí, vamos lá na tabela da resenha do concurso anterior, Olá, esse aqui é a tabela da cena do concurso de R$ 1516,00, resultado foi 8, 17, 49, 51, 52, 53, O nosso palpite de R$ 53,00, conseguindo pegar duas dezenas, foi 53 e a 51, né, Isso é coisa aí, ó, 51, 53, Bom, né, e vamos ver onde eu tinha pegado a dezena de R$ 53,00, 53 de pegada aqui na horizontal, Onde é que tava mostrando, mas também tava mostrando bastante aqui na vertical, né, pra ele saber a 35, Onde é que tá a 52 aqui, né, vou falar dela daqui a pouco, a 50 e... A 53 na horizontal, aqui também tava na vertical, e a 51, tinha pegado, deixa eu ver onde foi, Aqui acima na horizontal, né, bem próximo, vamos ver se a 8 mostrou, né, a 8 eu acho que não tá tão evidente, não, A 8 eu acho que não tá tão evidente, não, sabe se eu podia ser até a 9, né, do esse próximo aqui, Acabou ouvindo falar 49, mas a 49 tá mostrando aqui, ó, eu coloquei 9 aí, também botei o 29, né, Ó, também o 49, bem próximo também, a 8 não mostrou, a 17, a 17, a 17, se ela deu as caras, né, Ela mostrou, mas não ficou tão evidente aqui na diagonal, né, posso tomar, evidente, 13 aqui, Que tá investindo, investida não conta, né, diagonal, e a 49, tava falando dela, né, aqui na diagonal, Próximo aí, peraí que eu peguei a 29, né, também peguei a 9, né, peguei ela não, Acho que ela tinha saído nos concursos anteriores, né, tava bem recente aí, E a 52, né, gostou aqui na horizontal, tava acima, também bastante evidente, Ainda peguei a 42 aqui, ó, Tá, que a gente sugere a 52 aí, né, vai vir aí do terceiro concurso anterior, E, total veio duas dezenas aí, vamos lá na tabela da chave, resenha aí do concurso anterior, Olá, essa aqui é a tabela da chave do concurso de 1516, Resultado foi 8, 17, 49, 51, 52, 53, Nossa, palpite aqui na, palpite 1 é a dezena 51, né, palpite 3 é a 49, e palpite 3 é a 53, ó, Tudo na sequência aqui na coladinha aí, né, pô, né, escolheu o bolet, Vamos ver o dia que eu tinha pegado a dezena 51, 51 aqui na horizontal, Duas aqui no cabeçalho, 53 também, né, veio aqui do palpite 3, né, as duas em sequência, Tô bom aí, né, bastante evidente, e a dezena 49, o dia que eu tinha pegado ela, Aí eu acho que eu tinha pegado ela aqui na diagonal, Também peguei a 59, né, 59 eu tinha pegado ela aqui na horizontal, Também peguei a 49, vou vir na 49 aí, né, Que bom, né, E vamos ver onde é que mostrou mais dezenas aí, se a dezena 85 foi evidente, A 8 também não tá evidente, a 17, ó, que bem próximo também, ó, 17, 49, bem cola de arduz aqui, ó, e a 52, 52, né, se ela deu as caras aí, né, 52, acho que a 1, Ficou evidente, né, Não, a 52 não deu as caras, Então, talvez, tem dezenas aí, e vamos lá pro concurso 2.517, né, Estamos aí com 60 milhões, recorrer quinta-feira aí, dia 8, Vai ter C4, por causa do fode, aí, o fode o feriado, né, Não sei se é o dia da independência, né, Acho que é, se eu não tô enganado, acho que é da independência, né, Vai correr quinta-feira dia 8, Vamos lá, né, Olá, esse aqui é o quadro da mega probabilidade, Procurso 2.517, nosso palco de pessoal, tem dezenas 2, 10, 27, 39, 43, 53 e 56, E o nosso análise por colônia, contendo na coluna, temos dezenas 1, 11 e 31, Coluna 2, temos dezenas 2, que é o nosso palco de pessoal, 32 e 42, Coluna 3, temos dezenas 23, 33 e 43, que é o nosso palco de pessoal, Coluna 4, temos dezenas 14, 34 e 44, Coluna 5, temos dezenas 25 e 55, Coluna 6, temos dezenas 16, 26, 36, 46 e 56, que é o nosso palco de pessoal, Coluna 9, coluna 7, né, desculpa, Coluna 7, temos dezenas 7, 27, nosso palco de pessoal, 37, 47 e 57, Coluna 8, temos dezenas 18, 28, 38, 48 e 58, Coluna 9, temos dezenas 9, 39, que é o nosso palco de pessoal, e 59, Coluna 10, temos dezenas 10, que é o nosso palco de pessoal, 20, 30, 40 e 60. E acessa também aqui o nosso link aqui também no vídeo aqui, o segredo, né, o filme, né, tá aí com as energias positivas, né, dá uma olhada lá, também tem uma fechamentada pra ir aí com duas dezenas, três dezenas fixas, você pode tá fazendo em casa, né, colocando uma dezena lá, fazendo fechamento, pra fazer um bom pontuação aí, né, você pega aí umas quatro ou cinco dezenas dentro, ou IC, né, pode tá surgindo aí dentro aí do seu fechamento, né. E seja bem-vindo ao nosso canal, e dezenas atrasadas, né, e também agradecer a todos que estão sempre com a gente, deixando seu like, seu comentário, os amigos, as amigas, né, agradecer pelo carinho em todos, e vamos firme e forte aí, né, aos poucos, mas vamos chegar lá, né. Fé em Deus, né, e é isso aí. E dezenas atrasadas surgiu mais a dezena 17, né, mais uma, e temos mais aí, né, temos dezena 1 atrasada, temos a 11, 31 atrasada, 2 atrasada, temos mais, temos a 23 atrasada, temos a 16, 36 e 56. Temos também a dezena 27 atrasada, 18 atrasada, 28 e 38, a 9 atrasada, temos a 20 atrasada e 30. Essas estão mais atrasadas aí, se tá surgindo alguma atrasada aí. Queria desejar sorte a todos aí, e vamos lá na tabela da visão. Olá, esse que é a tabela da visão do concurso de 1517, nosso primeiro palpite na dezena 18, 18 peguei na vertical, 21 peguei na diagonal, 23 peguei na horizontal, 14 peguei na vertical, 25 peguei na vertical, 26 peguei na vertical, 26 peguei na vertical, 56 horizontal, 48 na diagonal, vertical, vertical e não novamente e a 16 vertical diagonal e o 23 chegar 38 diagonal a 27 sete aqui na vertical diagonal 31, 31 peguei, deixa eu ver aqui na diagonal 12, 12 na horizontal o pit 4 peguei a 37 na vertical diagonal 34, falei 37 né, 37 na vertical e 34 peguei na horizontal né, também próximo indicativo e a 59, 59 peguei ela aqui na vertical diagonal a 51 peguei aqui que só pode tá repetindo aí né, postando aí também próximo o palpite 5 peguei a 58 aqui na diagonal vertical a próxima também mostrando e a 53 só pode tá repetindo também aí né deixa eu ver o que eu peguei ela, peguei lá aqui na diagonal e esse 26, a 26 aqui na vertical 39, 39, 39 aqui na vertical e o palpite 6 peguei a 57 aqui na vertical e o palpite 5 peguei a 58 peguei a 58 peguei a 58 peguei lá aqui na vertical e também próximo 36, a 6 na diagonal vertical 54 54 cruzando aqui a terceira diagonal E desejar aquela boa sorte a todos. Olá, esse aqui é a tabela da cena do concurso 2.517. O nosso primeiro palpite era 23, peguei na horizontal. 56, peguei na horizontal novamente aí, né? Novamente valeu assim, a 23, né? E a 56 aqui na frente aqui. Desculpa aí, né? E a 27, 27 peguei na horizontal. 42. A 42 peguei bem. Próximo aqui da 23 também na horizontal. E palpite 2 peguei a 55 aqui na horizontal. Acho que não foi a 50, não. Não sei que tá meio próximo. Pode ser 56, né? 55 mesmo, né? Vai ficar o seu que tera escolher aqui, né? Vai ficar o seu que tera escolher, quiser, pelas palpite, né? Siga a sua intuição. Pessoal, 38 peguei na horizontal. 57. 57. Deixa eu ver o que eu peguei a 57. Se eu não tô enganado, eu peguei ela aqui na vertical. E aí, aqui também na horizontal, ela tá mostrando. E a 28, 28 peguei na horizontal aqui abaixo. Palpite 3 peguei a 11 aqui na horizontal. Dá pra ser 11, 1, 10 a 1, né? Segmento isso aí nessa 11 aí. 39. 39. Peguei na diagonal. 14. Essa 14 eu peguei, deixa eu ver. Peguei ela aqui na horizontal, aqui acima. E a 43 aqui na horizontal. E fica o seu que tera aqui escolher. Você vai pegar o seu palpite, né? Tem mais dezenas. Vamos mostrar aqui que temos a dezena. Vamos ver. Temos aqui a 36, né? Tem mais, temos a 37, 41, né? 25, 32, 24, 16, né? Também muito boa. A 13, 33, né? Pode ser uma 30, né? Peguei a 38, né? A 17, sabe? Pode estar retornando aí. 41 novamente aí mostrando. 12. 18 aqui na horizontal e vertical. 21. 35. 59. E desejar aquela boa sorte aí a todos nós. E vamos lá na tabela da chave. Vamos lá. Olá, essa aqui é a tabela da chave do concurso 2517. O nosso primeiro palpite é dezena de 37. 37. Peguei na horizontal. 28. Peguei na horizontal. E 56. Na horizontal bem próximo também. Próximo, na 37, a 56. Palpite 2. Peguei a 43. Horizontal. Acima na diagonal. A 1. A 1. A 1 chamou a atenção. Vou exigir dois indicados em cerca, né? Vai dizendo que pode estar retornando aí do segundo concurso anterior, né? Ou essa 39 também é muito boa. Mas eu vou nessa dezena não tá chamando a atenção aí, né? Vai ficar o seu critério escuro aí. Dizendo para o nosso palpite, né? Siga a sua intuição. Eu vou nessa dezena não. E a 59. Peguei acima aqui na horizontal. Também tá mostrando aqui 2 e 1 aqui também, né? Próximo. 1 e 11. É a 59 aqui na horizontal. Palpite 3. Peguei a 14. Horizontal. 42. Bem atrás dela também aqui na 14. 42. Aqui também na horizontal tá mostrando novamente. 42 aqui na... Tá isso também? Também é chamativa, né? As duas aí. 31. 31. Peguei ela aqui na diagonal. Bem próximo aí da... Ah, não peguei a 36, não. Peguei foi a 43 aqui, né? Próximo. Peguei a 31 aqui na diagonal. E tem mais dezenas a mão sair. Temos aqui a 36, né? 16, peguei a 31. Sabe, pode ser uma das duas aí? Na 18, 39, 19, 46. A 33, tá mostrando aqui a 43. A 43. A 11 também, a 27, 34, né? A 23, 32, a 25, a 35, 24, né? 32, novamente. 33. 24 aí novamente. 48. Tem uma amostra aí, temos lá. 51, né? Sabe, pode estar retornando aí. E queria agradecer a todos por ter até agora o finalzinho de vídeo com a gente aí. Você também que tá chegando aí, seja bem-vindo ao nosso canal. Participar com a gente aí. Minerar aos poucos aí, vamos chegar lá, né? Deus abençoe nós aí com um grande prêmio aí. Estamos aí, né? Sempre esperando. Quem espera, por Deus, não cansa, né? E nós vamos chegar lá. Nós não desistimos, não. E vou ficar por aqui. Aquele abração a todos. Não esqueça que é recorrer só quinta-feira, dia 8. Vamos ver se quarta-feira é mó de feriado aí, dia da independência do Brasil. E aquele abração a todos aí e valeu.